Que os Estados Unidos é conhecido por ser um país com vários tipos de fast food, todo mundo sabe. Mas hoje nós vamos mostrar dois lugares pra você muito diferentes. O primeiro lugar é esse aqui atrás, é um restaurante que chama In-N-Out. Ele foi feito em 1948. O diferencial dele é que aqui tudo é fresco, desde a batata frita que você come até a salada que vai no hambúrguer. A batata frita é feita com batatas de verdade e são fritas na hora. É um lugar que vale a pena conferir. Até o cardápio desse restaurante é diferente. Aqui você encontra apenas três tipos de hambúrguer. Mas e se a fome estiver muito grande, então é só perguntar pelo cardápio secreto e pedir um acréscimo no estilo Animal Style. E se você não quer perder a dieta, é só trocar o pão pela alface. A nossa próxima parada é Beverly Hills. Além de ser um dos principais pontos turísticos da cidade, a região agora tem a primeira máquina ATM de cupcake. A nossa segunda loja de fast food é uma muito diferente. Você tá vendo aqui atrás? É isso mesmo, um fast food cupcake. Vamos conferir? O que a gente vai fazer aqui? Toque para começar. Você escolhe o seu tipo de cupcake. A quantidade que você quer. E você precisa de ter um cartão de crédito. Pronto. E ele chegou. Ele vem embalado numa caixinha linda de cupcake. E ele vem embalado numa caixinha linda de cupcake. E ele vem embalado numa caixinha linda de cupcake. E ele vem embalado numa caixinha linda de cupcake. E ele vem embalado numa caixinha linda de cupcake.